Oi meninas! Oi meninas! Tudo bem? Essa daqui é uma convidada especial no canal, claro, né? Porque na minha vida eu já sei que a gente conhece mas enfim o nome dela é Bárbara Frasson no canal dela também é Bárbara Frasson ela é minha sobrinha como vocês devem ser percebidos não ser percebidos enfim é... Escreve no canal dela rapidão lá, curte que esse vídeo também vai estar divulgando lá Então os... de hoje é desafios de tia contra sobrinha então ela é time rosa e eu sou time azul porque eu ia fazer o fundo mas aí não deu muito certo mas ficou com a camiseta também tá? Então eu estou de azul ela está de rosa e ela está toda rosa mesmo toda e eu estou azulzinha normalzinha tá? e o primeiro desafio nisso vai ser dos agudões, tá? você vai precisar de um potinho pequeno para colocar os agudões e outro grande, sei lá uma vasquinha uma vasquinha, na verdade para colocar na cabeça entendeu? vai ser muito massa então... par ou ímpar? só par par ou ímpar? par, ímpar e aí ela começou você começa pode ser tá segura você na cabeça solta com a mão fecha as pernas a colher está aqui aí você vai fechar os olhos fechando os olhos isso, tem que olhar meio para cima mas fechando os olhos e vai pegar e vai tentar colocar em cima da cabeça tá tá bom? pode cair? não sei, mas você tem que fechar o olho tira a perna aqui fecha o olho, mas bem fechado vai fecha o olho ai, tá fechado não vai acontecer nada de mal né? ai, eu não sei se você conseguiu me colocar veja que não ai, peraí não, você segura com a mão ai, peraí essa não valeu, vou tirar segurou com a mão ai, tá caindo tudo ai meu Deus acabou o tempo pode ser que eu sou pequena e nua nenhuma agora vamos ficar causando o banho aqui a pessoa derruba tudo no chão ah, não tem culpa então vamos lá vamos ver se eu consigo deixar parar assim deixa eu segurar ai já foi um, dois, três e peraí, tem que marcar um minuto deixa eu ver quatro, na hora que dá cinco cinco não você conta isso um, dois, três e já ai caiu um no mínimo que eu percebi Ai, tá caindo Credo, gente, imagina Eita, eu pego Acabou? Não, aqui não chegou no 5 Ah, já ganhou Ah, pode acabar, já ganhou Nossa Só caiu quantos no chão? Só 4 Nossa, ganhei Primeiro ponto é mesmo Peraí, deixa eu colocar Deixa eu não ter essa caneta Ai, vai essa caneta É Bárbara Com a Babi Babi E Agnes Então eu tô com um pontinho Ai, esse cabelo não colabora, gente Mas enfim Ixi, bicho, 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 bicho Maria Bicho Maria Meu Deus O próximo, né, gente O próximo É da água Ah Cada um com seus copinhos Os copinhos de água gelada Deu pra perceber que está suando Ah, tá que calor, viu? Tá fazendo muito Tá Um exercício Vamos mirar Muito bem Sei lá, mas tem que Mas não vale cuspir uma na outra Você devolve no copo mesmo Ai, que nojo Pode engolir? Pode, também pode É tipo aquela de jogar água É, mas aí como a gente está Em um quarto Então vai fazer muita azul E eu tomei banho Peraí, relaxa Não der Peraí, deixa eu virar a casa Senão eu comecei a rir Um ponto meu Um pontinho Mas agora Como é a segunda fase Então eu vou com um pontinho A vida está com zero Até no total Um, dois, três Deixa eu virar a casa Senão eu comecei Ah, o negócio está escorrendo na minha garganta Mas tá Bárbara ganhou um pontinho, gente Depois de três anos Ela ganhou um ponto O negócio está me deixando muito bem Vai, mais uma vez Mais uma Não, mais uma Porque tem que deixar um pouco da água Por causa do outro desafio Ai, meu Deus Não, mais uma Não, mais uma vez Não, mais uma vez Você vai tirar a mão da boca Vai cair água Pega o pano lá Deixa eu pegar o pano aqui Ah, mas a blusa Não precisa sonar Nossa, cheio de bola Tá, coloca Olha o móvel É a água O móvel Não pode molhar Gente Esse foi o segundo Segundo desafio Acho que só vai ser três E olha lá Tá O terceiro, gente Carinha na boca Carinha na boca é o pior Eu não sei nem o que eu estou aparecendo Na cama Agora que eu estou aparecendo Deve ter pegas Carinha 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 mesmo Carinha de trigo Gente, ó Ela é terrível Não é terrível? Ah Vamos ver É que é meio boazinha A primeira palavra começa A pessoa vai Para o wimper Não, você começa Veja o melhor Ó Eu acho, né A pessoa enche a colher Coloca na boca E tem que cantar Aleleque leque Pode cantar com a boca Parece ele Não, senão você vai Ah, então vai cair Pode cuspir Cuspir não Não, sim Pode Assim É melhor a gente pegar a bacia, né Abre a boca Calma Deu eun 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 da dina Inspira Pou, pou, pou Pou, parede Võ, võ, võ Vem cantar Aleleque Não Vai 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 Ah, Leila, 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 Leila Girando, 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 mata, girando Vai, vai descomerso, vai, descomerso, vai Vai, descomerso Ela vai me matar Não, não, eu vou te matar Você tá comendo a farinha Tá, vai logo Ai, meu Deus, eu te lego Ai, meu Deus Ela tá comendo a farinha, gente, ela tá com fome Passou mal Põe ela no chão Não, Nimin, né? Bate a mão Se você for me matar pra Nimin, ela joga Vem aqui Tá, agora sou eu O que eu faço com isso agora? Você vai ter que esperar Joga lá fora Não joga aqui dentro Ai, meu pai Chama os bombeiros aí, gente Chama os bombeiros Queda o bombeiro Agora vai ser eu Não, vocês não podem ver Não Vai lá no banheiro, vai Não, você tá engolindo Não, você tá engolindo Vai ser eu Ó Vai ser eu É o que eu Tá fora É o que eu Gente, vai logo Vai Vai Um, dois, três O Minha boca, minha boca tá linda Vamos ver a água? Consegui! A coitada tá morrendo aqui Enfim, galerinha, tchau Quem gostou, curte, compartilhe nas redes sociais, ajuda a divulgar Se inscreve no nosso canal aqui embaixo Então, beijos, até a próxima E não esquece de se inscrever no canal dela Você vai usar a minha roupa? E a água sua Não, não Então, gente, beijão Até a próxima E até a próxima E até a próxima